Então daqui a pouco já começaram o Foz Pós-Radio aqui, com esse sorriso cativante, empolgante, tampou igual na Páscoa, ele ressuscitou pra mim. Se vocês acham que nós brigamos de... Aqui ó gente, não tem nada a ver o Páscoa P, isso aqui é um humor judeu-italiano. Selinho, selinho, selinho. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo e na volta eu vou falar pra vocês quem vai fazer o programa aqui com a gente, nosso novo comentarista, não mostra agora não, depois do intervalo. Cativante, empolgante, né? Ressuscitado de Oswaldo Páscoa. Não é esse não. Não é esse é o Páscoa Páscoa. Não é que a gente fez as fases que agora você tem que descaracterizar o problema, não. Então vamos começar de novo. Começando o Fáscoa Páscoa com o sorriso, sempre contagiante, empolgante de Oswaldo Páscoa. Agora sim voltou ao normal, voltou ao normal. E antes de eu apresentar...